Vai de novo Vai de novo Vai de novo Vai de novo Aí vai Ô Noia Ô Noia Vai ó Ô Noia Vai de novo Mais É só eu que trabalho É só eu que trabalho nesse bote. Eu cadulei em ar e cabinho, ar condicionado. Eu tenho mais o caso de celular aí na boca da barra.